Essa história começa na virada do século XX, quando doenças como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola eram responsáveis pela morte de muitos brasileiros. Em 1900, um bacteriologista que deveria ser muito conhecido no Brasil e no mundo retornava de seus estudos na França e participava da criação do instituto que hoje integra uma grande fundação. Seu nome? Oswaldo Cruz. Seu objetivo era criar soros e vacinas para ajudar no combate a essas doenças. Oswaldo Cruz enfrentou os desafios de sua época e seu legado permaneceu. A Fiocruz fez parte da reforma sanitária na década de 1970 e da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 1988. Desde então, a Fiocruz vem contribuindo ativamente no enfrentamento a diversas doenças ao longo dos anos. A trajetória desse lugar se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública no Brasil. Em 2020, a Fiocruz completa 120 anos e, mais uma vez, direciona todos os seus esforços para salvar vidas e enfrentar a pandemia de Covid-19. E é com o empenho de seus profissionais e apoio da população brasileira que a Fundação Oswaldo Cruz reforça mais uma vez seu papel de referência em saúde e tecnologia, sem jamais deixar de lado seus princípios na luta por um sistema único de saúde acessível e de qualidade, sem nunca esquecer seu papel em defesa da vida. E é com o empenho de seus profissionais.